Alô, bateria! Tira a onda! Carreira C, de Jacaré Paguá! Alô, Jacaré Paguá! Vem comigo! Carreira C, é sua alegria! Graças a Deus! Sou renascer, de Jacaré Paguá! As águas vão rolar, é carnaval! Vem mergulhar, nessa alegria! Eu quero ver o banho de mar, a fantasia! Sou renascer, de Jacaré Paguá! As águas vão rolar, é carnaval! Vem mergulhar, nessa alegria! Eu quero ver o banho de mar, a fantasia! As profundezas, as profundezas desse mar! A tua cidade, da magia! Meu sonho vai se transformar! Buscando a hidroagonia, eu vou! Eu vou! Ao oceano da minha ilusão! Vai navegando o meu coração, vai navegando o meu coração! Vencendo a truma, a branca espuma! Foraz! Foraz! Manto voltado num grande portal, eu acalando a caminho do cais! Minha sereia do meu carnaval! O tempo não para, como uma onda no mar, no espelho d'água! Eu hoje vou me acabar, no horizonte, de peixes, minha paixão! A minha fonte de inspiração! O tempo não para, como uma onda no mar, no espelho d'água! Eu hoje vou me acabar, no horizonte, de peixes, minha paixão! A minha fonte de inspiração! A tormenta social, corrente da ressaca de ambição, é tão desigual, a maré da explosão! A noite traz, um show de cores que fascina, a concha faz, o sol que treme a marina! Embaixo dos lençóis da sedução, que a comunidade é abençoada! Pelo meio dos mares, passe em balada, renova seus sonhos, renasce então! A paz e seu folião, sou renascer! De jacaré, pacoa, as águas vão rolar! É carnaval, vem me olhar, nessa alegria! Eu quero ver o banho de mar, a fantasia! Sou renascer! De jacaré, pacoa, as águas vão rolar! É carnaval, vem me olhar, nessa alegria! Eu quero ver o banho de mar, a fantasia! As profundezas, nas profundezas de mar, a capacidade da magia! É carnaval, vem me olhar, meu sonho, vai se transformar! Custando a irmã bonita, eu vou, eu vou! Ao oceano da minha ilusão, vai navegando o meu coração! Vencendo a bruma da brancas corais! E aí, gente! Quando voltamos no grande portão! É carnaval! Eu acalando a caminho do cais! Filha sereia do meu carnaval! O tempo não para! Como uma onda no mar, no inteiro d'água! Eu hoje vou me acabar! E aí, gente! O horizonte, que feche minha paixão! A minha fonte de inspiração! Tormenta! Tormenta social! Torrente da lenta, caixão de são! É tão desigual! É tão desigual! A área da exclusão! Boa noite! As coisas que traz! Amor, bonita! A minha ilusão! A minha ilusão! A minha ilusão! A minha ilusão! O sol que treme a marinha! Embaixo das pessoas da redução! E a comunidade! A minha ilusão! É a delusão! Seu rei dos mares! A se empalhar! Renascimento! 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 A paz de um poder solenacê! Eu sou renascimento! As águas vão rolar! As águas vão rolar! Sem demoriar! Essa alegria! Eu quero ver o que faz! Eu quero ver o que faz! Renascimento! Muito obrigado pela confiança! As águas vão rolar! Sem demoriar! Vamos lá! Essa alegria! Eu quero ver o que faz! Eu sou renascimento! De Jacarepaguá! As águas vão rolar! É carnaval! Vem mergulhar! Nessa alegria! Eu quero ver banho de mar! A fantasia! Vou renascer! De Jacarepaguá! Sacarepaguá! Obrigado.